Música Passamos com isso. Já a forma ele tira de da terça de Medantesca. E vamos ao poema, finalmente. É um poema descritivo. Como quase sempre esses poemas longos devem ser. Você dificilmente pode fazer uma situação... É um poema dramático. Alguma coisa vai acontecer. Eu estava andando e não sei o que aconteceu. É quase um conto. E ele escreveu, ele escolheu. Isso também é típico de Dante. Dante, em cada canto do purgatório do inferno, do paraíso, ele vai contando, em terça rima, o que estava acontecendo, quem ele encontrou, quem estava ali, quem não estava, etc, etc. Portanto, a terça rima é quase que naturalmente um modo ideal do poema dramático, descritivo. O poema, digamos, em que acontece alguma coisa que você vai descrever. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos que era pausado e seco e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, via dos montes e de meu próprio ser desenganado. Veja, tudo isto, esses nove versos são em decacílabos, note-se, em versos de dez sílabas, que é o clássico da língua portuguesa. E como eu palmasse vagamente e uma estrada de minas pedregosa. Aqui tudo isso é e lá ia eu andando quando implícita um quando. Como eu fizesse isso? Lembra? A máquina do mundo se entreabriu. Imagina, no décimo verso ou seja, no princípio da quarta estrofe ele já nos depara com alguma coisa como se fosse o que havia de mais normal do mundo. A máquina do mundo. Excuse me, perdão, como assim? A máquina de quê? Do mundo? O que é isso? Imediatamente você fica... É claro, você diria, não, camon, isso aqui. Sim, sim, se você se lembrar, tanto melhor. Mas a máquina do mundo, se entreabriu, chegou uma senhora... Como é que é? Você está vendo? Porque você está vendo as talas de minas pedregosa, está ouvindo os passos dele, que era pausado e seco, o sapato batendo as pedras. Você está ouvindo isso aqui. Ele está te sugerindo. E aves pairassem no céu de chumbo, você vê aquele céu cinzento, aquele negócio assim, aquela hora meio do crepúsculo, etc. E suas formas pretas, pretas lentamente se fosse... Ou não é urubu, é gaivota branca, mas naquela hora fica escuro e parece um negócio preto, não é isso? Lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, ele vai sugerindo, inclusive, o escuro. Vinda dos montes, essa escuridão maior, que vem dos montes, porque já está escurecendo, e do meu próprio ser desenganado, ele estabelece uma relação entre o mundo exterior, a escuridão e a própria treva interior, já, assim, estado de ignorância ou de rabugice ou de alguma coisa assim. No caso do Drummond, mais rabugice que ignorância, mas uma boa dose de ignorância também, porque ele fazia questão de cultivar uma certa... um certo primitivismo que não tinha, mas ele inventava. Bem, quando eu estava fazendo tudo isso, a máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Ora, essa linguagem, francamente, é quinhentista. Aliás, não é nem quinhentista, é uma referência a uma linguagem que poderia ser quinhentista. Porque no século XV, no século XVI, no 500, Camões poderia ter escrito assim, mas não escrevia assim. Não era exatamente assim que se escrevia. Isso é, portanto, uma evocação de um tipo de linguagem que se usava, mas que se fosse escrito no século XV, XVI, não seria escrito assim. Teria um outro modo. Isso é uma coisa extraordinária do grande poema, que pode sugerir um outro momento, sem exatamente adotar aquela linguagem. Há uma grande diferença se você aludir a um tipo de linguagem e simplesmente usá-la, adotá-la. Porque aí você está simplesmente desemprestado. Entende? E aí é óbvio que você não está fazendo o seu trabalho. Você está simplesmente usando o material dos outros. Aqui é inascúria. Para que a máquina do mundo se entreabriu, perfeitamente normal dizer isso, para quem, agora, de a romper, já se esquivava, e só de o ter pensado, se carpia. Para quem? Se esquivava a ideia de rompê-la, a ideia de abrir essa máquina do mundo. Ela mesmo se abriu, mesmo não ia lá abri-la. É isso que ele está dizendo no segundo verso. E só de o ter pensado, se carpia. De só de o ter pensado, muito bem, mas se carpia é uma novidade. Quer dizer, se carpia o quê? Chorava? Se lamentava? Ah, sim. Eu entendo. Claro que eu entendo. Mas eu estou sobretudo sob o impacto dessa linguagem, que eu compreendo, mas que me é nova, inusitada, insólita. Sem ser pedante. É isso que é importante. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto. Quer dizer, aquela, ela se abriu, você veja que tudo isso é uma linguagem perfeitamente compreensível. Enfim, você pode escrever uma carta, pode escrever um bilhete para se empregar. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro. Não havia nada de muito insólito naquele som, nem um clarão maior que o tolerável. Não, não, não. Tolerável pelas pupilas gastas na inspecção contínua e dolorosa do deserto. Outra referência ao estado do passivo do cara que está recebendo da consciência, e nós já sabemos que ele estava, o seu próprio ser desenganado, agora se refere às pupilas gastas na inspecção contínua e dolorosa do deserto. Que deserto é esse? Alguma coisa aí. Quer dizer, procurar e procurar e não achar nada. É o que ele quer dizer. Tolerável pelas pupilas e pela mente exausta de mentar. De pensar, é claro, não é isso? Mas veja, isso aí é uma maneira, também um tanto preciosa, dizer a coisa, que não chega a ser pedante, mas é insólita. E pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua, debuchada no rosto dos mistérios, dos abismos. No rosto do mistério, dos abismos. Debuchada. Alguém sabe o que é isso? Como uma brocha. Agora, francamente, eu nunca soube disso. Eu achava que debuchada era uma coisa assim de... Será que eu achava? Eu achava que era uma coisa que... Tudo bem. Quer dizer, a imagem, né? Quer dizer, eu achava, enfim, não estou entendendo bem, mas tudo bem, já entendi. Eu não sei o que é, mas não me pergunte que eu já entendi. Não, mas deve ser. Porque, olha, a imagem sua debuchada no rosto... Eu achava que era projetada. É todo caso, nunca me deu trabalho de ir para o dicionário, para o Aurélio, perguntar o que era debuchada. Achei irrelevante isso. E se o poema for bom, você aprende uma palavra sem nem saber o que ela significa. Ela passa a ser uma coisa... E eu passei... Olha, conheço esse poema desde 1956. Portanto, tem 35... Nossa... 45 anos que eu conheço esse poema. E eu nunca perguntei a ninguém o que era debuchada, nem ao próprio caso do bom. Não é por medo de revelar minha ignorância ou não, que era naturalmente enorme, ao qual eu tinha todo direito aos 15 anos. Mas, além do quê, é porque eu achava que todo mundo também... Aqui não tinha importância nenhuma. Mas é uma palavra tão sugestiva, que seja lá o que for, está ótimo. Se não é ver, é bem trovado, como diz o outro. Calhou direitinho ali, não é? E eu estou dizendo isso para que vocês saibam que não é preciso desvendar todos os elementos de um poema. Ele pode agir sobre o seu subconsciente, sobre o seu consciente profundo, sem revelar todos os seus segredos, sem se trocar em miúdos. Entendeu? É. Ele pode miudamente fazê-lo, ou não. Ele pode fazer de uma maneira mais persuasiva. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuchada no rosto do mistério dos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos para sempre tristes péripos. Este é um dos mais belos versos do poema, e que ficou famosíssimo rapidamente. Agora, notem vocês o seguinte, Carlos do Maldiandade é o homem do e agora, José, etc. Vocês terem uma ideia do extraordinário efeito desse negócio aqui? É que este poema é escrito menos de dez anos depois de um dos seus mais impressionantes sucessos, o tal poema José, justamente. vejam como ele usava a linguagem e o que ele dizia. O autor de José pudesse escrever esse extraordinário, olha como era a coisa. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, e o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu estante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão? Quer abrir a porta? Não existe porta. Quer boer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse? Se você gemesse? Se você tocasse a valsa vienense? Se você dormisse? Se você cansasse? Se você morrer? Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro? Qual bicho do mato? Sem teogonia? Sem parede nua para se encostar? Sem cavalo preto que fuja galope? Você é marcha, José. José, para onde? Este era o tipo de linguagem extremamente efetiva, um poema fortíssimo, claro. Agora, aqui é tudo como... Até quando ele vem com qual bicho no mato, você já acha meio esquisito. Se passa... Quer dizer, qual bicho? Ninguém quer falar qual, como, né? E que nem bicho no mato, está lá, mas qual? Bem, é a única coisa que um pouco mais... Quer dizer, o chefe de usava essa linguagem de maneira tão efetiva, repetidamente está nos falando de abriu-se em calma pura, convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem Deus ter usado-os hoje já perdera e nem desejaria recobrá-los sem vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro, tristes, pérepros. Nossa, mas é muita diferença. Quer dizer, é um negócio assim... Este é um grande poema. Por que José não é um poema maior do que esse? Porque aqui você tem 500 anos de língua portuguesa e a incisão, a força e a persuasão do e agora José também estão aqui. Só que tem mil outros elementos aqui. Este é... Os mesmos sem roteiro, tristes, pérepros, que a alma não quer refazer, porque já passou por tudo isso, e aí já era tudo isso, não quero saber disso, não. Deixa eu curtir o meu patético momento, uma coisa assim. Já é outra coisa aqui. Você está recebendo da maneira mais fina, mais refinada, numa linguagem refinadíssima, então começa essa mensagem. Olha, está uma história. A noite fugiu, o senhor acabou, quer ir para mim, não há mais. E já fiz tudo isso, deu em dado. Os mesmos para sempre, tristes, pérepros. Agora, o sentido, não é? Convidando-os a todos em coorte, ou seja, em falange, todos juntos, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio, se estava dirigindo. Agora vai falar a máquina do mundo. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando o dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, a osculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Agora ele volta a contar a história. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos os monumentos erguidos à verdade e à memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal, submetido à vista humana. Veja, durante várias estrofes, a partir de um, dois, três, quatro, cinco, as mais soberbas pontes e edifícios são cinco estrofes, sete, seis. Depois de seis estrofes, ou seja, dezoito versos que são simplesmente uma enumeração de tudo o que ele viu, tudo o que se abria ali, aliás, um resumo, porque obviamente tinha muito mais, só no verso 19, no princípio da sétima estrofe, ele vai dizer tudo isto, tudo o que eu acabo de escrever, tudo, mas não é tudo isto, é tudo, um pouco de que eu falei e mais do que lá havia, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal, afinal, submetido à vista humana. relance, é tudo assim, bater de óleo, de pausa, aquela coisa assim. Dizem que a hora de morrer passa o filme todo da vida diante de seus olhos, não é isso? Aliás, esse filme Beleza Americana merece ser visto só por isso mesmo. Quando, ou seja, alguém já viu? Então, eu não vou estragar isso para ninguém. Para quem não viu, eu não vou estragar, mas vale a pena ver porque tem alguma coisa a ver com essa história do filme. Ele diz no princípio, dizem que no momento de morrer, a vida toda passa diante de si. não é bem assim, você diz, ué, como é que ele sabe? Porque o cara que está contando a coisa já está morto. Você então começa, depois você esquece, imediatamente esquece que ele vai morrer, que ele está morto. É como o Bras Cubas, as Memórias Páscoas de o Bras Cubas, que também é o morto que está contando a história. Eu não sou um autor difunto, eu sou um difunto autor, diz o Bras Cubas. E esse filme também, é o difunto autor que está contando, o difunto personagem que está contando o filme. Bem, esse relance da coisa toda passada diante de você é o que o Drummond sugere nessa coisa. Isso não é uma coisa que você possa sentar lá, observar, olhar. Não é a mosca azul que você vai desmontar. Porque isto é outra das razões pelas quais ele meteu aqui humildamente. Humildamente. Fazendo a relação com o poema da mosca azul. Porque isso é o contrário da mosca azul. Na mosca azul, o sujeito quis entender tudo. que pegou a mosca e quis desmontar aqui para saber o que estava acontecendo. Ao passo aqui neste poema, é o contrário. Tudo que se apresenta é o sujeito. Vocês vão ver de outro jeito. É um passo para trás. Espera aí um instantinho. Isso tudo não cabe na minha cuca. Eu não posso levar isso para casa. Não, muito obrigado. Não é possível. Nós vamos examinar isso mais tarde. Muitas vezes. Daqui para o fim do curso. este assunto de por que é que ele recusou essa visão. Bom, afinal, tudo isso se apresentou num relance e me chamou para ser o reino augusto. Afinal, submetido à vista humana. Pela primeira vez, um cara vê tudo. O mistério seria das coisas. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, que maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, miúda, podia-se dizer, esse anelo de ver desvanecida treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra. Curiosíssimas coisas. Ele não queria... Ele não queria a fé em se abrandar. Ele não aspirava mais a entender, a... a separar o joio do trigo, o obscuro do claro. Como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando. Ou seja, como as crenças defuntas, aquilo em que acreditei e não acredito mais, convocadas e repentina, rápido e... cheios de frêmito, de sobressalto, não se produzissem. Ou seja, não aparecessem essas crenças defuntas, chamadas, elas não vieram. Não se produzissem e de novo tingir a neutra face. Veja-se esse adjetivo neutro. Esse rosto que não é nem daquele, não está nem aí, não está nem lá. Enfim, uma coisa neutra. Quer dizer, a afasia mista desse poema tem algo em comum com a terra... a terra azelada do Wasteland, do Helio, que pinta também essa questão da desapetência, da inapetência, da perda de curiosidade, a morna incuriosidade, diria Bonfoy, numa outra passagem, une morne incuriosité, essa ausência de sentido da vida, que vem não da falta da complexidade, da dificuldade de atingir esse sentido, mas uma morna incuriosidade. O exílio metafísico, o esvaziamento de sentido da vida, não vem necessariamente de que a coisa é muito complexa demais para eu perceber. talvez ela venha da minha morna incuriosidade, dessa aptitude neutra que pouco se me dá se tem ou não tem sentido aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E é muito grave isso, porque parece ser a doença do século XX. Há de novo de atingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando, demonstrando no sentido de... deixando claro que eu estou mesmo em ponto morto, demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já disse evolúvel, se serrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas abertas e fechadas. Como se um doutardinho já não for apetecível, antes despiciando, despiciando, o que é despiciar? É não ter vontade, não apetecer, não tenho apetite, despiesse-me comer agora, porque senão estou com apetite, não tenho vontade de comer, despiciando, baixei os olhos em curioso laço, desdainhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. Agora ele volta ao princípio da... depois da recusa, ele volta ao princípio da descrição do poema. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos quezas. É um poema devastador, não é? De uma... Quando você se acostuma a essa linguagem extremamente rica e insólita e inesperada, você percebe que eu estava pensando na morte da bezerra. Na morte da bezerra. É engraçado essa expressão que é muito dele. O Drummond usa muito essas coisas. Ele fala muito no boi, a morte da bezerra ele não usa, mas se aproxima muito disso. É verdade. O que ele está pintando aqui é um homem que está pensando na morte da bezerra. Deixou de se interessar pelo sentido das coisas. Ele agora está sempre pensando na morte da bezerra. Ou seja, é um intelecto distraído, é um espírito sonâmbulo. É a condição quase que paradigmática que define o homem do século XX. Esse homem indolente, preguiçoso, sobretudo no primeiro mundo isso é verdade, indolente, preguiçoso, reclamador, rabugento, chato, sempre reclamando direitos, como se tivesse mais algum. Enfim, essa criatura mimada das sociedades ricas, em que o sujeito não tem mais que suar para ganhar o pão do seu de cada dia. Em que tudo foi arrumado, etc., e nasce aí o the blob, como se diz em inglês. Mas aquela bolha, o paradigmático bundão, porque ele quer uma vasta, uma vasta coltrona, bem rechonçura para ele poder colocar aquilo tudo e ficar ali. Esse tipo de pessoa que é quase que um convite o negócio do conforto, do materialismo que atende a todas as necessidades do corpo, e o sujeito está ficando apestalhado, porque na verdade o ser não é isso. O ser, no seu caso, o lube de carne, na verdade, é uma procura, o primeiro rascunho do ser, dizia São Boaventura. Quer dizer, tudo aquilo que se é não pode ser resolvido aqui, nós temos um primeiro rascunho do ser, a criatura, da sua função terrestre, vai ser passada limpa muitas vezes. A vida vai passando a limpa, vai passando a limpa, e depois, entrando a moda, nem se fala, até a transfiguração, o corpo glorioso, o momento perfeito. Quer dizer, ninguém vai chegar lá em cima exatamente como estava aqui e muito menos refastelado na frente da televisão. Não é assim que você vai passar a eternidade em contemplação, não é isso, não. A pessoa tem dificuldade hoje em dia, mas ele não vai fazer a eternidade inteira. Ah, meu filho, não precisa ver televisão, você não vai ver, porque ela realmente não tem televisão. Você está pensando que agora o Santo Espírito, os anjos, vão ficar eternamente fazendo o programa da época amar para você? Não, não é assim, não. Essa contemplação de que a gente se refere, não é essa de ficar comendo pipoca e vendo bobagem. Não, não é assim, não. É outra coisa. Agora, se você reduz tudo ao, como a nossa civilização tem feito cada vez mais, ao envelope carnal da criatura, aquela coisa, bem, então, essa criatura vai ficar sobretudo condenada ao tédio. O que vai acontecer é muito rapidamente, ele não tem mais nada que lhe dê vontade, ele está despiacido, ele já não está com vontade de nada. Hélio pinta essa coisa em 1922, extraordinariamente, esse poema do Wasteland, a terra desolada, a terra devastada. E que nem trepar, mas o cara quer. Trata assim, porque me quer que satisfazer, bom, já está tudo aí, vamos comer assim mesmo. Mas é só assim. Quer dizer, um negócio assim, fora de função. Ele chama de fornicar. O ministro já não faz mais a coisa, ele fornica. Por quê? Ah, porque, enfim, 9h40, está chovendo. É assim. Ah, não perdi o cinema, ah, vamos fornicar. Tudo perde sentido. E ele ali faz uma, o de Young Manke Gugkila, como ele diz, o jovem, o jovem carbuncular, de Young Manke Gugkila. O sujeito aí tem uma descrição extraordinária. É realmente, uma descrição extraordinária, magnífica, enorme, aliás, de 432 versos. Aqui, esse aqui tem 96 versos. Mas a grandeza do poema não está necessariamente na sua extensão, mas na sua contenção, na sua... Quantas coisas se consegue colocar naquele espaço de palavras? Porque eu contei aqui, eu conto sempre tudo. aqui são 96 versos e 590 palavras. Experimenta escrever uma carta para a sua tia e madrinha, com 590 palavras, ela vai reclamar que você realmente não tem tempo para ela. Mas, enfim, para quem escreve uma cartinha dessa escreve direito, ou não escreve, telefona, sabe como é que é? Ninguém se contenta com 590 palavras. Não obstante, aqui dentro disso, ele colocou só 590 palavras. ou seja, mais ou menos 6 sonetos. Seria 84 versos, é verdade, e normalmente um soneto tem, ou tende a ter, por aí uns 90, umas 90 palavras, entre 84 e 95. Então, veja, ele conseguiu pintar aqui a condição humana no seu momento mais prejudicial, mais perigoso, mais preocupante. quando o sujeito tinha perdido até a vontade de que lhe seja revelado o segredo das coisas, o grande sentido do mundo, da vida, de tudo, que ele passou a vida, pelo menos a juventude, ponderando. Depois ele cansou, foi ver televisão com a pipoca. E agora me aparece a máquina do mundo e querendo me explicar as coisas, agora eu já não quero mais. Quer dizer, ele mostrando isso é uma doença nacional. Não, é uma doença universal. Um negócio aqui e que vem da ênfase desse escorregar cada vez mais para baixo. O filósofo francês Roni Guénon, por outro lado, um cito bastante perigoso, não obstante, tem uma, você faz uma observação extraordinária na sua obra-prima chamada Le Reine de la Quantité, O Reino da Quantidade, em que ele diz que o materialismo não é apenas o deixar o espiritual pelo material, deixar as preocupações de ordem metafísica pela questão da barriga, pela questão do... Não. Ele é como a lei da gravidade, cada vez mais para baixo. Porque, por exemplo, o sujeito sai da contemplação da coisa superior e se encastela na sua cabeça, passa a imocubrar, está aqui. Daqui a pouco ele quer com medo, só quer com medo, preocupadíssimo com a sua barriga. Daqui a pouco já está no sexo, no fim ele não quer mais nem andar, porque o pé, o negócio vai caindo assim. O sujeito vai, o foco central da criatura vai se deslocando, que deveria ser no coração, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, aqui, não é isso. É esse o sentido metafórico do coração. Quer dizer, esse deslocamento vai cada vez mais baixando. O sujeito fica pressionadíssimo por seus genitais, passa a viver fora daqui, cansa daquilo também, porque tudo cansa, não é isso? E aí, bem mais porco que é ser. Já que já comeu, já comeu, aí perde vontade de tudo. Na verdade, ele não quer mais nem andar agora, nem as pernas, nem para isso servem mais. Ele quer ficar sentado numa cadeira bem, uma poltrona, bem confortável, de jeito que o material não tem que fazer nada, com controle remoto, preferência, que ele tem que apertar o botão e só, e olhe lá, e assim mesmo, alguém que apertasse o botão era melhor. Quer dizer, vai ficando uma coisa cada vez mais disforme, cada vez mais, o materialismo é isso, é a perda do controle sobre a matéria. Aliás, Oden, outra vez Oden, dizia que, não, 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 isso é um vez. Os americanos, o problema do americano, não é materialismo, não, é falta de respeito pela matéria. Se não é tanto o materialismo, é que eles nem sequer respeitam aquela matéria que eles acham que adoram tanto. Então, eles fazem um prato de comida desse tamanho, vão comer quatro batatas, mas tem que vir um negócio assim, o resto vai para jogar fora. E isso é falta de respeito com a matéria. O problema do homem moderno não é o materialismo. É a falta de respeito pela matéria. Então, aqui você veja que a pessoa vai perdendo o sentido de tudo. É um poema gramático trágico, porque você veja este homem, esta figura humana a quem ele foi oferecido repentinamente reconciliar-se com o cosmos, perceber tudo. Ele estava tão cansado, ele estava tão farto de tudo, tinha tão pouca vontade de se fosse lá o que fosse, que ele mesmo se descreve nos seguintes termos. Veja só, depois de escrever tudo aquilo que por ali estava, ele diz mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, perdeu até a mínima esperança, esse anelo, essa vontade, esse desejo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, o pouco de sombra que havia ali, repentinamente tudo podia se tornar claridade total e absoluta e ele estava com vontade. Como defunta as crenças, imagina, nada pior do que uma crença defunta, né? Uma crença já é uma bobagem, mas uma defunta também é outra chatice, mistura as duas com o negócio insuportável. Porque crença quase sempre é uma opinião, né? Precisa ter uma opinião, a Catarina já diz pouco importa o que pensa que crê uma pessoa. Porque, enfim, uma crença é só uma ideia boa. E pode ter razão, pode não ter razão, pode ser verdade ou não. Eu acredito que tem gente com isso, gente que jura de pé junto que acredita em disco voador, ué, eu não tenho nada com isso, eu não acredito que eu nunca vi. Mas ela acredita. Tem outra que tem dinosauro atualmente, tem uma ilha que não tem dinosauro. Eu recebi um telefonema de uma, de uma, diga-me, um membro da nossa, uma grande escritora brasileira, que me dizia, ai, Toletino, se preocupe não, quando eu estava à morte, fiz uma operação muito difícil, vai, não vai? Ai, se preocupe não, Toletino, que agora tem um planeta aqui perto, onde o Paracelsa, a gente toda mora, e não tem mais morte, não precisa, vai para lá e não morre mais. Digo, o que aconteceu com isso? Agora, não vou, ninguém me convidou, ai, eu vou arranjar o telefone para você. A essas alturas eu vi que não estava brincando, espera aí que eu vou pegar o telefone. eu tenho sim, espera aí. Eu disse, tia Helena, aí eu virei para a minha tia, eu, na cadeia de rodas, eu me disse, tia. Aí ela veio e pegou, disse assim, aí ela, aí tomou nota do telefone do Paracelsa, do Planeta, está me entendendo? Não sei nem porque eu estou desencontrando isso, mas, acabou. Não, não, tudo bem. É porque nós devemos esse pessoal uma hora de atraso nisso, mas, enfim, então, você vê, ele descreve esse ser. Se gerar isso, o caso do Bom de Andrade, bem, o poeta, quando escreve sobre alguma coisa, assume aquela posição. Ele vive aqui. Eu não acredito que o Bom fosse isso, mas acredito que isso existisse no Drummond também, ou ele não punha isso aí para fora? Quer dizer, ele foi lá buscar um aspecto que ele está apresentando criticamente, ele não está fazendo a defesa dessa atitude, ele está mostrando o perigo do desinteresse pelas coisas. E qual é o processo que leva a esse desinteresse? E porque ele mesmo diz, como de muitas coisas convocadas, presto e frebente, não se produzissem, há de novo tingir a neutra, neutra, face, que é a palavra-chave aqui, que vou pelos caminhos demonstrando. Lá vou eu andando por aí para provar que sou um bom corpo, que fiquei totalmente bom. Bom, só estou pronto a ser professor da USP. e como se outro ser, veja só, como se um outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, mas um outro ser, passasse a comandar minha vontade, que já disse volúvel, que já não era lá muito, já era bem volúvel, de repente se fechava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas. Se você veja uma imagem extraordinária, a flor que nem bem se abre, nem bem se fecha, está assim, aquilo não é? Tem umas assim, que ficam assim o tempo todo. Os ingleses chamam pansies. É um tipo de flor que não está assim, ela está mais ou menos assim, te veio ou não te veio. Como se um dom tardio já não for apetecível, já não tivesse mais gosto nenhum, atração nenhuma, antes de despircer desagradando, baixei os olhos, incurioso, sem curiosidade nenhuma, imagina, quando você perde a curiosidade, acabou, né? O que mais? Incurioso, laço, cansado, farto, aborrecido, laço, desdenhando colher a coisa oferta. Uma coisa que ele foi oferecida, mas ele não ocorre. Desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. Era um dom dado de graça, e ele não quis. Não é ele, o homem que era o João de Andrade, porque se isso tivesse acontecido com ele, ele não teria nem podido escrever o poema. Ou o fato mesmo de escrever o poema e de escrever essa coisa, já é se livrar, exorcizar esse estado. É óbvio, não é? E aí ele volta ao princípio, a treva, e lá vai ele de mãos pensas, e avaliando o que perdera, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. De maneira que esse poema é importantíssimo, porque ele, não só é extremamente bem feito, mas por várias razões. Eu quero que vocês meditem sobre isso, porque daqui a duas semanas eu vou ao Recife, agora eu vou ter que faltar. Aliás, eu quero no futuro, quando tivermos assim, já o grupo bastante definido, quem é, quem não é, como vai ser, que nós façamos essas reuniões já a cada 15 dias, a cada duas semanas. E até para dar tempo a vocês, naquela semana em que não nos encontramos, de ler as coisas que eu vou propor que vocês leiam. Na medida do possível, vamos tratar de providenciar apostilas, para vocês estudarem tudo isso, e observarem bem. E eu vou querer, mais adiante, assim que vocês se sentirem com vontade, que vocês façam comentários. Aliás, vocês devem fazer comentários, não é para ganhar nota, não é para ganhar nada, eu quero que vocês se sentem diante de um texto, e nesses textos todos, e cada um faça a sua própria impressão daquilo. O que é que ele relaciona aquilo, o que é que ele acha, o que é que... Tentem fazer isso, mas no papel, por escrito. Porque o ato de tentar organizar os seus pensamentos e colocar no papel, aproximam mais da condição do escritor, e sobretudo do poema, do texto que você está. Eu quero as suas impressões sobre tudo isso. E quero que vocês se perguntem cada vez mais, não sejam descuriosos, laços, nem empiacentes, despiacentes, nada disso. Eu quero que vocês sejam, justamente, que vocês superem essa condição da coisa, se abrindo para vocês, e vocês, e curiosos, laçam assim, sem querer. Tem que ir para ela. É uma das rações de fazer isso assim. Entende? Tudo bem? Combinado? Bom, então, desculpe pelo atraso, e ficamos para próximo, daqui a duas semanas, no dia 31. Até lá, vocês examinem muito bem essa... Eu vou querer uma cópia também para mim, que nós temos, porque nós vamos conversar sobre isso. Quantas pessoas aqui estudam o mesmo inglês? Vocês tinham me dito... É só você aqui. Quantos mais? Façam assim, para eu ver. atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, meia dúzia, não é? Porque eu tenho uma versão para o inglês desse poema, que eu organizei para poder ensinar esse poema lá na Inglaterra. Eu fiz, eu passei muito tempo fazendo, e ficou muito bom. Ficou muito bom em inglês. De maneira que, é uma leitura desse poema. Aliás, eu dou um codinome a isso, eu não chamo muito a tradução, eu chamo a... É Critical Reading, é isso? Não sei. Não me recordo agora. Mas, enfim, é uma leitura, é reading, é mais do que uma tradução, é uma leitura, um modo de ler esse poema, tratando de trocar em minutos para o inglês, sem perder a riqueza da linguagem. Porque eu reparei que o pessoal não estava entendendo por que esse poema era extraordinário. Aí eu fui ver a tradução do Christopher Miller e de Garrault também, assim mesmo, não há quem... Eu fui ler aquele negócio em inglês, finalmente, mas está muito mal feito. Nossa senhora. Claro, isso aqui não passou nada do impacto do poema, durmou quase nada, porque, perdeu toda a força de linguagem. Então, para aqueles que estão estudando inglês, vai ser interessante conviver com esse texto que eu vou trazer da próxima vez, vocês vão ter isso também, para vocês irem comparando. Primeiro, vocês vão ter que definir o que é que essa história, por que eu escrevi assim quando isso é assim? Por que eu fiz aquilo? E isso vai ser muito interessante. Um dia nós vamos fazer uma reunião daqueles que estão estudando inglês para a gente poder só discutir esse tipo de coisa, para ver o que é que é essencial no poema, o que é que você realmente não pode deixar de comunicar no outro. E isso é quase sempre um poder de sugestão do poema. Não só aquilo que ele está dizendo, mas a maneira de sugerir o que está sendo dito. Porque sem a sugestão, você evidentemente simplesmente ouviu um discurso de que ninguém se lembra. Um discurso, você ouve, sabe que ouvem disso, mas não se lembra, é incapaz de repetir. Ao passo que um poema não. A sugestão é tão intensa que quando você realmente o absorve, você praticamente o repete inteiro. Você sabe, você lembra desta passagem daquela, dessa frase, daquilo, assim, assim, do meu domínio. Você vai se lembrar daquilo. Alguma coisa vai te pegar, porque a maneira de dizer aquilo, de fazer, como diria o Orson, é tão importante quanto a coisa que está dita. E só porque é feito de uma maneira tão particular, é que aquilo que foi dito consegue entrar em você. Meditei nisso e daqui a duas semanas voltamos a nos ver. Muito obrigado. Não, não. Isso é que nós realmente, há dias em que as coisas realmente, sabe? Há dias em que realmente não era nem para sair da cama. e aí, vem. Puxa, você, eu vi um negócio de terça, que longo para a vida. Você tem? Tem mais curioso ainda para mostrar. Ah, pois é. É muito curioso. É muito louco. Você pode vir já estar conosco agora? Maravilha, eu não acho. Hã? Ué, era legal mesmo. Olha, o Rabir. Olha o Rabir. Eu gosto daquelas coisas que a gente serve não necessariamente desse jeito. Sim, eu acho que o... São ótimos. Vamos. Vamos. Obrigado.